O local né, lembra um pouquinho do Fado ali, acho que tem um instrumental ali do Fado Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá, Bolachas e Eurovision Hoje eu estou aqui novamente com Walter para mais um reaction do Festival da Canção 2023 Então roda a vinheta Recado básico de sempre, de se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer Vamos reagir agora a canção Tormento da banda Voodoo Marmalade Pronto para reagir a canção deles, Walter? Prontíssimo Também, então vamos lá Um, dois, três, foi Parece-me bem animadinha Interessante Dá vontade de dançar Sim Ela é interessante, ela é bem animadinha Ela está quase indo para um Scar Mas não é É, dá pra ver que ela é... não tem um momento assim de... que o instrumental muda depois... Dá um tal... Parece que é o mesmo tipo de... 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 o instrumental é a mesma coisa do começo ao final todo... mas não é algo aqui para reclamar porque a música é legal Mais uma das música é legal Mais uma das músicas é dicas... né É Tanto... É... A bola é muito boa. Agora, indo às opiniões, o Walter, o que achou? Surpreendente, né? Ela é mais, como eu falei, mais uma das músicas étnicas, que tem esse som mais local, né? Lembra um pouquinho do Fado ali, acho que tem um instrumental ali do Fado, uma coisa mais divertida. Com certeza é uma das boas apostas também aí do festival da canção. E ficaria muito feliz se ela fosse para o final, de fato. Até porque é uma música muito divertida e chama bastante atenção. Até que fossem cinco pessoas, né? Cinco ou cinco pessoas, eu acho. Eu achei bem legal mesmo. Com presença de palco, eu acho que ficaria muito interessante. É uma música divertida. É bem para se descontrair mesmo. É uma música animada, o instrumento é animado. Se for para a final, eu ficaria bem feliz, sinceramente. É uma das músicas mais divertidas da edição. Agora, indo para as notas da tua nota, Walter. Eu vou dar um oito e meio aí. Eu vou dar um oito para a canção do Voodoo Marmelade. E qual é a nota que vocês dão para a canção Tormento? Deixe um comentário aqui embaixo. E aproveite e dê um joinha no vídeo. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder as notificações de mais vídeos. Mais reacts, mais coisas que eu vou precisar da canção. Então não perca a gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.